uma quantidade de nutrientes gigantes, né? Então, as sementes é uma coisa bacana de colocar na alimentação. Como que você pode incluir essas sementes? Eu passo muito pros meus pacientes, na frigideira, um sal, né? Passa um salzinho ali, esquenta essa semente na frigideira e consome. Mas pode ser em sucos, pode ser em vitaminas, pode ser em granola salgada, tá bom? Vamos lá, gente. O pessoal dos slides, infelizmente, eu não tenho que estaria ao lado de vocês, pra poder ajudar. Mas tenta clicar em cima da telinha que tá sendo apresentada aqui, que é a lancinha, tá bom? Vitamina A. Qual que é a função da vitamina A no sistema imunológico? Lembra que eu falei pra vocês, antes da gente começar a palestra, que o nosso sistema, o nosso órgão que é o maior órgão do sistema imunológico é o tecido, a pele, né? Principalmente o trato gastrointestinal, mastrointestinal, ele é formado por uma mucosa. A mucosa, gente, do intestino é muito parecida com essa da boca, tá? Então, a nossa mucosa, ela precisa ter uma integridade boa. O que é integridade boa? Ela precisa estar com a célula bem coladinha uma na outra, pra impedir que passem coisas que não deveriam lá pra nossa corrente sanguínea. Então, a vitamina A, ela faz parte disso. Ela incrementa a integridade da nossa mucosa. E aí, gente, isso aí é principalmente importante pra quem trabalha com idoso. O idoso já tem uma mucosa muito mais eficiente. Então, a vitamina A, ela tem que ter uma visão muito maior em idosos e pessoas que usam prazóis, amefrazóis, por aí, vai, tá bom? A vitamina A, você tem como fontes fáceis, cenoura, abóbora, gerimundo, fígado, espinafre, melão, brócolis, mamão, aspargo, pêssego, que não é muito aqui da região do Ceará, né? Mas como tem pessoas de outros estados, pode ser que vocês tenham mais acesso. Batata doce, que é super comum. Tá aqui, olha a gema de ovo, de novo. Manga e tomate. Ou seja, aqueles alimentos ou verdes escuros, bem escuros, ou mais alaranjados, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A minha dúvida é em relação à substância. Então, América, aí pra eu te falar sobre isso, eu teria que calcular uma dieta pra ti, entendeu? Trabalhar com substitutivos. Não tem como eu falar numa palestra. Teria que ser uma tabela de substituições. As vitaminas, existe uma hora específica que vai ter uma melhor absorção? Hora específica, não. Mas o alimento quanto ao você come, sim. Exemplo, quem come carne vermelha com algum molho de queijo ou leite ou creme de leite ou empanado com aquele queijinho por cima você vai acabar atrapalhando a absorção do ferro, da carne vermelha e do cálcio desse queijo e do leite. Porque o cálcio e o ferro eles têm uma afinidade. Então, um vai ligar no outro e você absorve nenhum. Valência, calma que já a gente chega na vitamina D, tá bom? Só um minutinho. Vitamina D, Valência, olha só. A vitamina D tem como principal fonte o sol. Então, coloquei aqui as fontes pra vocês saberem. É importante que o profissional de educação física tenha esse conhecimento. Mas a principal fonte de vitamina D é o sol. Então, se você tá exposto ao sol 15 minutos por dia você já vai ter um aporte de vitamina D muito boa. Agora, olha só, gente. Não é exposto ao sol de blusa de protetor nem nada do tipo. São 15 minutos realmente exposto com o máximo de pele possível pra que haja a sintetização da vitamina D. Então, seus braços devem estar de fora suas pernas devem estar de fora se possível, né? A barriga deve estar de fora também. E aí, a gente tem esses alimentos com os peixes gordos com o peixe gordos salmão com o peixe com a camada de gordura um pouco maior o ovo 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 inteiro e por idade mais um pode plantar dieta e com ovo todas. A gente realmente precisa dar exposição ao sol pra ter a quantidade de vitamina D adequada. Érica, eu e essa suplementação de vitamina D a gente faz ou não faz? Primeiro, se você não passou em médico e não fez a dosagem não faça. Por quê? Porque ela vai sobrecarregar vários órgãos, tá? Ela vai sobrecarregar. É uma vitamina toda vitamina mineral ela é metabolizada no corpo. Se você toma vitamina D sem prescrição sem necessidade você pode ter sim uma sobrecarga de órgãos muito importantes. Tá? Primeiro passo é fazer uma dosagem. Aí você fala assim Ah, érica mas eu vi aí um estudo que mostrou que a maior parte da população tem a vitamina D baixa. De fato, isso é verdade. mas você não sabe se você tem ou não. Ah, por via das dúvidas toma? Não. Por via das dúvidas se expõe ao sol, tá? Por via das dúvidas vai, taca a cara no sol bota braço e perna de fora e se você quiser suplementar se você tiver com os sintomas de falta de vitamina D como apatia cansaço extremo falta de energia letargia dores musculares ou se você tiver com início de osteopenia que é o início da osteoporose aí você procura um médico ou nutricionista faz a dosagem da vitamina e suplementa não suplementa por conta própria porque na hora que você precisar que o seu fígado e o seu rio metabolize e outra coisa pode ser que ele não esteja mais tão ativo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Concordo com meus colegas de aula que estão travando a live Roberlani eu acho que é da internet meu bem deixa eu olhar aqui melhor horário para ter eficiência na absorção da vitamina D Adriano alguns estudos falam que é naquele horário onde o sol está mais forte digamos assim entre as 10 e as 15 horas alguns, tá? mas a recomendação geral é que seja naquele horário mais leve mesmo de bebês mas alguns estudos contradizem isso obrigada então por ajudar aqui a galera mormaço é bom para absorção de vitamina D ou a crudicial? não existe estudo sobre isso a médica mormaço é o calor do sol emanando de volta pra gente né? o que existe é a associação do sol então se você está exposto no sol 15 minutos com pernas e braços de fora vai dar tudo certo unhas fracas e quebra de cabelo são consequências de deficiência de vitamina D no organismo ó o bebo ainda está mais parecido com falta de proteína e vitamina A e biotina também tá? quem sabe se pedir é gente ó algumas pessoas principalmente que moram no interior devem ter a internet mais lenta então o que é que você que está travando pode fazer ou você pode fechar a sua câmera ou tentar não ficar mudando a tela pensa fixar a tela no slide Rafael não existe uma recomendação a sociedade brasileira de cardiologia recomendou um outro dia mas existem estudos feitos com mais de 20 ovos e as pessoas ficaram não tiveram aumento de colesterol isso sempre vai depender do seu estilo de vida e do restante da sua alimentação não há como fazer uma prescrição de um alimento sem eu saber o que é que tu como durante o restante do dia e a quantidade industrializada que você come hoje a gente já sabe que o colesterol do ovo ele não vai impactar nem sempre ele vai impactar no colesterol do sangue que a gente faz aquele exame aquele colesterol lá ele é produzido pelo próprio corpo está associado ao excesso de açúcar e gordura independente se é gordura ou não isso mesmo depende sempre isso aí sempre depende porque por exemplo é triatleta a galera que corre o Iron Man aqui meus pacientes que já foram com Iron Man todos tem colesterol altíssimo é porque a alimentação está ruim não é porque a pessoa que é triatleta o corpo a fisiologia dele vai fazer com que ele produza mais colesterol então cada caso é um caso tá bom vamos voltar qual os alimentos indicados para pessoas que só têm crise de ansiedade nossa é outra é outra palestra tá mas muitos do que estão aqui ajudam também Gleice eu amo pra quem treina musculação o creatine é ineficiente pra alguns pra muitas modalidades mas pra todas as modalidades que requerem explosão até mesmo corridas de tiro curto né a creatine é muito boa e não tem nada de rim esses negócios eu sei não tá eu uso até pra idoso porque ela é muito segura vamos lá então gente alimentos fontes de zinco zinco é um dos minerais que a gente tem muita dificuldade de absorver na rotina se vocês pegarem todos aqueles suplementos de farmácia né polivitamínicos que trazem a alegação de imunidade vocês vão ver que a maior concentração é de zinco porque as pessoas têm uma deficiência no litoral né do Ceará sei lá dos estados que vocês estão que é do litoral se jogam no fruto do mar uma, duas, duas semanas com certeza vocês vão ter uma potinha de zinco maravilhosa mas tem as castanhas né castanhas de caju e castanhas do Pará são riquíssimas né principalmente as do Pará e o zinco então você consumindo aí de 5 a 10 de caju por dia ou de 1 a 1 do Pará você vai ter uma ponte bacana assim como todas as novas amêndoas além de aveia que é um carboidrato muito legal e tá na rotina leite aí gente leite com a gordura não adianta o seu leite desmatado